Autoridades representantes da sociedade civil e de entidades voltadas para o bem-estar do idoso se reuniram no auditório Antonieta de Barros, no parlamento catarinense, para debater as políticas públicas criadas especialmente para essa população. Bem, esse fecha um círculo de seis audiências públicas que a gente fez no estado de Santa Catarina, onde a gente foi de encontro à sociedade para tratar desse tema tão importante que é o envelhecer, de que forma nós vamos envelhecer, nós queremos ser um idoso ativo e um envelhecimento com dignidade. Com as pessoas vivendo cada vez mais, Santa Catarina é hoje considerado o estado com a maior expectativa de vida do país. Os idosos daqui vivem em média 77 anos de idade, mas para chegar à terceira idade com envelhecimento saudável é necessário o planejamento, tanto dos próprios idosos como dos governantes, defende o médico geriatra Vanir Cardoso. O crescimento dessa população idosa é grande e ela tem necessidades diferentes. Assim como uma criança não é um adulto em miniatura, o idoso também não é um homem de meia-idade. Ele precisa de cuidados diferenciados. Precisamos estar preparados como sociedade para receber esse grande contingente na população. Outra palestrante do seminário, a professora de Educação Física, Márcia Zanon, ressaltou que a integração entre a família, a sociedade e o governo é importante para que a população tenha um envelhecimento cada vez melhor. Não basta ter um prato de comida saudável, bem equilibrado, fazer uma boa caminhada, se você não tem um amparo que te dê segurança, que te dê incentivo à participação na sociedade, que te garanta saúde, uma boa remuneração, para que você tenha condições plenas para viver um envelhecimento digno. O primeiro Seminário Nacional sobre os Desafios para o Envelhecimento na Sociedade Brasileira serve também como um encontro preparatório para a realização do 14º Congresso Internacional sobre Envelhecimento, que deverá ser realizado no ano que vem em Florianópolis. A partir desse momento a gente já vai saber como devemos e como temos que agir no decorrer desse ano até o ano 2014 para preparar esse Congresso Internacional.